A como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você A como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira te espaçar Com o meu coração Se nega a aceitar Com o meu coração Há um tempo eu não esqueço de te amar A como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você A como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira Com o meu coração Se nega a aceitar Se nega a aceitar Mas o tempo eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Não deu Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Oh, minha paixão Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira Tentei te amar Tentei amar Muito obrigado, gente!